Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar com ele aonde for Em dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lembrando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A reportação vai estar com ele aonde for 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 A estafa é sempre aonde for E dança-se ao lembrar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá onde estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, correr A reclutação vai estar com ele aonde for A reclutação vai estar pra sempre aonde for E dança-se ao lembrar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá onde estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, correr E dança-se ao lembrar, guardarei no olhar